Boa tarde galerinha, e aí como é que tá os feriadão aí com vocês aí, tudo beleza? Tô em casa aí, só de boa aí ó, tomando uma cervejinha Segunda-feira nós voltamos aí pra Lida aí Tô sozinho em casa aí, a galera tá tudo trabalhando aí né E só passei aqui pra desejar uma boa tarde pra todo mundo aí Segunda-feira aí nós estamos na área de novo aí E vamos acelerar aí né, vamos ver pra onde vamos Carregar segunda-feira cedo a linha Era Alcalha E vamos pro trecho Vou fazer uns vídeos novos aí pra vocês Pensei uns vídeos diferentes aí pra incrementar aí, pôr no canal aí Desejar pra vocês aí tudo uma boa tarde aí Uma boa sexta-feira Espero que vocês estejam aí tudo com saúde, tudo de bom Curtindo tudo aí, beleza galera? Um abraço aí Tô fazendo ó, fiz uma lista ali pra mandar abraço pra vocês tudo aí Mas só quando eu estiver viajando aí, estiver na estrada aí Daí eu faço um salve aí pra galera aí, beleza? Agora há pouco aí o menino aí, eu acho que é Felipe Felipe, Felipe pediu pra mim mandar um salve pra ele aí Mandou uma mensagem de voz aí no Menser, pra mim do Facebook Então um abração pra ele aí Acho que é Felipe, se não estiver enganado Sou ruim pra guardar não, vixe Beleza galera, um abraço pra todo mundo aí Segunda-feira nós estamos na rodagem de novo aí Assistindo um filmzinho aí e tal Curtindo, descansando Aproveitar os descansos aí que o ano é cumprido, viu? Depois o bicho pega Beleza? Um abraço galera Tudo de bom pra vocês aí Tão rindo de mim, né? Só porque eu fiz a barba Fiquei com cara de bunda, né? Hã? É, mas é assim, viu? Quando você ter barbudo, no meio cabelo você faz a barba Dá uma diferença enorme, né? Tá bom? Um abraço galera, tudo de bom Uma boa tarde pra todo mundo aí Boa sexta-feira e bom final de semana aí Quem estiver trabalhando, bom trabalho Quem estiver curtindo o feriado aí com a família Quem estiver de folga aí Quem estiver na região aí até de 30 quilômetros Eu tô disponível aí pra Cerveja, carne, churrasco Tô aí ó, no tédio aí em casa aí Sozinho Um abraço galera